Música Salve salve pessoal do Youtube, estamos chegando com mais um vídeo pra vocês Nesse vídeo pessoal, estou trazendo mais uma partida aí de um clã fight aí nesses dias que eu estou viajando Então pessoal, essa aqui foi um CFI-X6 Open Cup e eu estava jogando aí com a Scar LPDW pessoal Nessa partida aqui estava o CIS, o Snap, o Duke, o Black e a Lu A gente estava jogando aí contra a Headhunters no mapa Yard Então pessoal, como eu falei, não vai ter salve aí porque eu estou de viagem Mas assim que eu voltar, eu estou revendo todo mundo e mandando salve aí de quem pediu E pessoal, não esquece de deixar aquele like aí, se você não for inscrito aí, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo Valeu! É, é bom Na Game 7? Oi, J-Oli Morri pra ele, Cis Peguei o fuso 90 de assistência Depois também manda esse link, mas é bom? Não, tá ligado Ah, fala sério, velho, atrás da parede o cara me matou Dois mirando aqui, dois suzeleiros Fugiu Dentro do bomba No paletinho, Cis O sniper tá lá, Cis O sniper no paletinho Rushou, rushou agora o Black Rushou o lixo Mais um, mais um, tem mais um Mais um, mais um Dá pra dar res de mim O sniper tá no paletinho Dá pra dar res de mim Fuzileiro aqui no fundo Lá no paletinho, verdade? Dá pra dar res Tá mirando aqui Ah, errou assim Rushou 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 Boa Boa Resta, resta Rushou Boa Aí, canta só frente Nossa Vai levar o friki Dá regenô Dá regenô Ele correu Tá vindo bomb Tá freq Rodada bem precedida O cara é lagado O pinto vermelho E o brigado tem uma freq Descendo os locais de instalação da bomba Eu errei os tiros tudo no carro Inicio da rodada Ô, louco, Cis tá negativo Já no primeiro round Falei que eu tô ruim hoje O Duke caiu 2 Acho que sim Lixo, eu não tem nada Nossa, 70 de assist Bomba plantada Mas o engenheiro me mirando Desgraça Em cima tem Em cima tem Eu morri duas vezes pra esse cara Ai, mas é gravado aqui, mano Eu vou bugar ali Segura aí, cara Obrigado Tem em cima Cuidado Ah, o cara caiu bem na hora Vamos barrar a frente Ó, vamos aqui ó Ajuda Ó Descemos a rodada Vamos ganhar Eu vou ir Eu vou ir Vamos ganhar Meu Deus, os cara é tudo pinho amarelo Inicio da rodada Segura o rush dos cara, pô Tem 3 pinho amarelo lá Tem só um Não da certo não Tem só um, não dá certo não 2x2 O hit lá no fundo Pega ele São dois Pega ele Pega ele São dois São dois 3x2 Ó as granadas aí Praz Ó o médico vai russar Boa Ele vem o médico Um, dois médicos Doressar E Dogs É TR tormento Boa O médico tá indo Ah, boa! O médico aqui! Me salvar! Nem que eu fosse médico ali! Foi sorte! Deixa na 2 aqui comigo e dá aquele pézinho rápido! Tem que ser boladão! Terzi, eu tô com uma bota anti-clay, não corro tanto! Tô hip-crown que merda! Tô aqui na pistola! Ah, aqui dá uma bola! Ó, achei que o outro ia dar! Vai! Não! É um, é um, é um! É um, é um! É um, é um! É um, é um! Dá perco! Mas tava aumentando o volume do jogo! Nossa, o cara tancou, viado! Lá da piscina! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Hello! Ó, ventre, assist! Nossa, ele me notou de lado! Ele tava mirando pra parede! Caramba! Caramba! Tô passando o deck sua frente! Pistola doze, duque! Eu tô de crown! Ele tá de crown! Caramba! Mas a arma vai sumir ali, mano! E o cara vai pegar! E aí! Nossa, deu a gastronomia! Boas merda! Deve tá lixão, lixão, lixão! Deck, deck! Camarote! Deck, camarote! Vai desarma, desarma! Lixão, lixão! Tá aberto! Tá aberto! Tá aberto! Pode desarmar! Ele morreu tudo! Vem pro cara! Vencemos a rodada! A bomba foi desarmada! Papou meu kill! Ah! O engenheiro ali na entrada 9 era meu! Início da rodada! Distraiu! 90 de assist! Ah! Deu 70 aquela hora que eu falei! É dois, hein! Dei hit! Dei nem hit lá no fundo! Nossa! Avançou dois ali! Avançando! Nossa, que me pegaram aqui, viado! É muita gente avançando, cara! Tá com o Clayman no meu corpo! Fosse! Tá vindo fosse! Tá vindo fosse! Aqui, ó! O médico tá aqui! O médico tá aqui, Luke! Tem uma Clayman no meu corpo! Não vem, Black! Pode avançar! Pode avançar! O médico tá aqui no fundo! Avançou aí, Luke! Em cima! Em cima! Em cima! Ai, avançou bem! Boa! Boa! Sim! Bota os de que os banqueiros estão acabando, hein! Tô comendo tudo, velho! Ah! Para, né? Ah! A palavra é nova! Partilha com nós! Tô com fome, cara! Tô com fome! Tô catabolizando! Vocês são vizinhos? Não! É um, gente! Ele mora em São Paulo, cara! Ah, é mesmo! Que esquecido! Que louco! Se fosse, né? É! Se quiser me dar sorvete direto, pá! Não! Tá aí! Joga um pão de queijo aí, então, Luke! Ah! Não! Para qual lado eu jogo? Fuguleiro! Morra abaixo! É! Morra abaixo! É! Ressou! Ah, velho! Pera, mano! Picadão! Boa! Acabala o resto aqui, ó! Boa! Nossa! Piscina! 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 Derra janelão! Agora, Lô! 5k! 5k! Quero vendo! Aí, Lô! Nossa equipe! Nossa! Vuuu! Vuuu! Nubei! Pode matar um, pelo menos! Nanem! Comendo! Inicio da rodada! Tão passando tudo pelo cuidado! Se quiser tacar a bomba lá! Acho que é um, hein! É dois! Para! Ah, mano! Pisa deixar pra mim também! Nanfiro pegou! Vai! Vai! Sinei! Pode avançar! Ressa! Ressa! Peguei dois! Ah! É um treinado! Ah! É um treinado! Caraca! Como é que foi? Piscina! Rodada bem sucedida! Equipe inimigo eliminada! A cara pulou, mano! Passou por debaixo do suvacho! Defendo os locais de instalação da bomba! Inicio da rodada! Ele passou por onde? Debaixo do suvacho do cara! Cura! Meu, me deu até fome agora! Só de falar em pão de queijo! Não, pão de queijo exato! Minha mãe que fez, cara! Eu comi uns quatro já! Sei lá! Nossa! Nem lembro mais! Tô com fome, cara! Opa! Pegamos o freaky! Oh! Bot, esse daqui salvei os seis! Foi ele mesmo! No camarote! Nossa! Ai! Tem no camarote! Ah, não vou pegar ele! Ela salvei! Ela salvei! Ela salvei! Para de cantar essa música, sis! Pulou piscina! Pulou piscina! Boa! Peguei uma piscina! Bomba dar o piscina! Peguei outra piscina! Ai! Quase morri! Valeu mesmo, cara! Mestre de janela! Mestre de janela! Valeu, cara! Janela! Alvin! Alvin! Ah! Ele tinha passado! Vencemos a rodada! 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 Quatro K! Quatro K! Quero ver meu 5K! Eu quero ver meu 5K! Vencemos a rodada! Você nunca fez meu 5K! Oh! Daquele tãozinho maroto! Subindo aqui! Daquele tãozinho! Nesse tãozinho! Nesse tãozinho! Eu nunca fiz 5K! Prefiro eu acho Ou base, sei lá Janela Eles lá Me snapper na arco Dá pé na base deles ai Arco, sis Calma, calma Tá no arco ainda, mirando no meu corpo Correu? Eita Mas o cara é isso né Pulou, pulou, pulou Escadão A mara tá, não vou deixar passar não Eu tava longe O Sniper tava no camarote Tava no camarote Não vai assistir a música de novo Que isso? O Sniper tá onde? Tá escadão Iro 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 Vai que puxar pro palinho ali no funcionário Tá ai, tá ai Mais um ai Lu Mais esquerda E o médico Vai nessa caixinha Vai que tá dentro da lata de lixo né Eu não sei Aonde ele restou lá Aonde ele restou? Azul Funda ai, funda ai Meu deus Que inédito Acabou Nossa cara, que azar Ganhamos É Rodada bem sucedida Locais de instalação da bomba Defendo os locais de instalação da bomba Que isso da rodada É cara, pra me esconder pra segurar o tempo Os cara aparecem na minha frente Eu não vi Volta ai Minha tia veio aqui em casa e nem tinha visto Tem na feira eu acho Tem janela Tem janela Eu vi janela Puxando bomb Nossa Tá 5x2 pra esse cara Entrou ou não é? Dentro o bomb Dentro o bomb Plantando Bomba plantada Vai sim Eu tava sozinho na 1 Meu deus Mais um Nossa Deu tempo pro cara pensar 3x O que fazer Ah Ah Meu deus Entrada nova Black tá na caixinha Não achei ninguém no bomb Tem no bomb Tem sim Tá no bomb Tá no bomb agora Tá Engenheiro também Perdemos a rodada Nossa equipe foi eliminada Prepare a bomba Inicio da rodada Bomba adquirida A mesma coisa de falar Esmox A mesma coisa de falar Esmox Ah mano mano Essa travada filho da puta mano Que tá dando velho Na moral velho Que merda velho Janelão 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 tem fuso Ah desgraça No pixel Foi pra grade o sniper Tem no bug Tem no bug Engenheiro aqui Subiu Engenho avançando Engenho avançando no lixão Sniper também no lixão Só o sniper no lixão O engenheiro marcando janela do meu corpo Vai subir janela No fundo Tá no fundo Dando pé na janela Dando pé na janela Dando pé na janela Dando pé na janela Saiu Saiu Lixão Puxou o lixão Dá pra dar res aqui Dá pra dar res aqui Camarote 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 tem sniper Boa 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 Tauby Tem aqui no meu corpo 40 segundos Menos de 40 segundos Boa Tauby Dá res aqui Dá res aqui no meu corpo Mano pega a bomba e vai mano Bora 2 Tauby Vira 2 Não vai ter muito rápido Boa Vai Tauby Já vai 2 já Tauby Tem que pensar O escadão O escadão tem Na base deles A Goa Tô uma crema ali Ai Foi a minha crema Caraca Sobe 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 Na escadinha da base deles Azul Sobe até atrás dele Ei Me dá um Black Full hit ai Full hit ai Duco Fora O Snipe ta full hit Está por fundo Tá roxendo Error Error ele ta no pallet, subiu bomba subiu bomba vencemos a rodada equipe inimiga eliminada plante a bomba inicio da rodada bomba adquirida calma ai vai plantar a best ta vai na cautelinha meu deus vai tabu pode ir pode vim pode vim play pode vim tabu ai meu deus subiu bem aberto mais um pouquinho dai de novo bomba plantada subiu lixão ai fica ai boa ali sabe ele voltou ai meu deus meu deus deixa eu fazer o jogo eu to morrendo eu to ralando entrada velha desgraça será que o cara passou na minha clay ali? acho que o cara foi pra ele oh esse foi calma tabu tabu equipe inimiga eliminada rodada bem sucedida ah tabu ele dançou eu também dansei né no local de instalação dos inimigos inicio da rodada bomba adquirida quase roubei pences brinca brincando de rei bolíte ah mano na moral eu não vou mais ganhar ah sis ai esse cara é muito mito velho ah sim nós ta ganhando 9 a 3 sis tem tem 2 aqui na feira tem na grade também pode me dar no outro moleque é mais fácil é mais fácil tem na grade nossa senhora quanta gente subiu 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 calma to full hit errei muito tiro o inimigo eliminou nossa equipe prepare a bomba 22 só tem 1 e 2 bomba adquirida ele ta um pouquinho avançado ele ta um pouquinho avançado só ah não caramba o cara não morre vei o cara nada vindo bomba vem moleque da rede calma calma tem muita gente aqui velho calma 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 nossa equipe foi eliminada perdemos a guarda caraca tem uma arma pra nele tem uma arma pra nele se ele está e se pudera se eu fosse o céu você seria o meu lugar do que do que o cizinho ta cantando essa musica pro talb em não ah claro o que eu morri não tenha problema smota aqui da reiva ele ta clavado cravado tão ajuda aqui ajuda aqui Dois não chegam Ah, meu deus Ai cara, eu tenho que criar uma arma Derubou? Tem na feira, tá botando ai Black E por ai Black, um sniper Um hit aqui, eu pego aqui Os caras estão todos vivos de novo Quem tá de um sniper? Não tô não, eu dei um HS nele e caí Mas você tomou hit? Não sei cara, mas eu não tô de anti-sniper não Vai lá e piscar Vem ai Tob Médico aqui Boa, pode me ressar Boa Sys Vai mano, responde o cara Ai derruba sem dano Mia Fala o seu colete É aquele grandão lá Bomba adquirida O Artife? Não, eu esqueci o que a Lu tá usando Ah, deve ser explosivo e disparo rápido, né? Bomba plantada Não, eu esqueci o que a Lu tá usando Ah, deve ser explosivo e disparo rápido, né? Cost de pita, não é? Bomba plantada Deixa eu ver qual que a Lu tá usando Ah, é o Python É o Python É o Rhino É o Rhino É o Rhino É o Rhino Não, o Rhino é o de médico É o Python Python é o Fuzileiro Você tá ali que é de fuzileiro? Não acha não É Vai lá, vai lá, vai lá Tira os fuzileiros perto ai mano, senão ele vai confundir Tem caos dois Ele tá ai já? Não Não É, você quer jogar, bora jogar Ele errou Ele errou Ele errou no olhar cedo O que você tá fazendo ai? O que você tá fazendo ai? Você tá perdido ali Tá, deu Fazendo círculos Fazendo círculos com a novidade Doença da vaca louco Desgraça Desgraça, eu miei um monte de cara Mata Miu nada Era só pra alguém matar Me resta Boa Vai que a granada aqui Eu vou correr Ai meu deus Mata a fila Tá meado na fila Matei o médico Matei o médico que ele ressoou É É É É Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri